A CIDADE NO BRASIL A extensa freguesia de Sarzedas viu a sua malha rodoviária beneficiada, estando todas as povoações ligadas entre si por estrada asfaltada. A CIDADE NO BRASIL Joaquim Mourão presidiu às várias inaugurações e foi recebido em todos os lugares por onde passou. Pereiros, Mendares, Serrasqueira, Camões, Rapola, Grave, Malhada do Servo, Pereiro, Casal Água de Verão, Sobreinho da Ribeira e na Vila de Sarzedas, além de Val Chiqueiro, na freguesia de Santo André das Tojeiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Houve corte de fita e muito povo a agradecer a esta obra de arte que une as freguesias de Sarzedas com Juncal do Campo. Vamos embora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta ponta é uma passagem que une duas freguesias, a freguesia do Juncal e das Sarzedas. É uma obra que já há uns tempos as duas freguesias ansiavam. Devo dizer que aqui o Mário e eu próprio várias vezes juntámos forças para falar com o Sr. Presidente. Ele sempre nos recebeu dignamente, dá-nos sempre a sensação de que de facto a obra ia ser uma realidade. A ponto fazia falta e, é claro, estamos cá hoje para inaugurar, apesar dela já estar a funcionar há algum tempo. Temos só a ficar muito contentes com esta obra, porque ela vai servir o povo de Xandavã e, não só, uma região, toda uma região, que é esta da freguesia de Juncal do Campo e de Sarzedas. E só temos a agradecer ao Sr. Presidente por mais esta obra. Nós não viemos só aqui a inaugurar a ponte, viemos a inaugurar a ponte e todo o resto que dá acesso à ponte. Portanto, nós hoje aqui nas Sarzedas, andamos aqui a procurar esta manhã as Sarzedas, de investimentos que aqui fizemos na ordem de um milhão e meio de euros. E estes investimentos que aqui fizemos provam uma coisa fundamental. É que nós não estamos desligados das pessoas. Antes, pelo contrário, estamos cada vez mais entrosados no meio do povo para resolver os seus problemas. Penso que aqui nas Sarzedas não há canto nenhum onde nós não tivéssemos ido e onde nós não tivéssemos resolvido os problemas das pessoas. Quer na área das acessibilidades, como estradas, como do apoio social, do apoio às associações, tudo aquilo onde é necessário, nós temos estado presentes. Nunca se investiu tanto, tanto em Castelo Branco como nos últimos anos. E leva outro daqui a outro ponto de orgulho. Fizemos obra, mas pagámos-la. Não fizemos obra para deixar para os outros pagarem. Não. Estas obras todas estão feitas e estão pagas. E todas elas foram feitas ao longo dos últimos 16 anos. Não ficará uma dívida para ninguém ali para o Luís Correia pagar. Porque nós, tudo tem sido feito. Fazemos obra muita. Alguns até acham que é demais. Mas essa, no nosso caso, nós não achamos que há demais. Ando-se pelo contrário, nós achamos que ainda é preciso fazer mais. Mas fazemos-la e pagámos-la. E não deixaremos dívidas para ninguém, para ninguém as pagar. A comitiva segue para a Malhada do Serbo, onde também foram beneficiados vários arreglamentos daquela povoação. Aqui, Joaquim Mourão revelou o seu orgulho da obra feita, mas paga, e frisou que as ruas da Malhada do Serbo eram, talvez, as piores do que todo o Conselho. Mas agora, estão totalmente requalificadas. Devo dizer que me sinto hoje muito satisfeito e que a Malhada do Serbo está de parabéns. Porque, de facto, a estrada está como nós vimos. As ruas que, infelizmente, chegaram mesmo a um ponto muito difícil, trânsito, e nós sabemos isso, hoje são uma realidade completamente diferente. Caros amigos, em primeiro lugar, bem-vindos por estarem aqui connosco e nos terem recebido na vossa casa. E eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar-vos crescido uma coisa. Nós não vimos só aqui estas terras agora. Andamos cá todos os dias. Andamos cá todos os meses e todos os anos. Participámos na vida das comunidades permanentemente. Portanto, muitos poderão dizer bom, há eleições e aí estão eles. Não somos desses. Não pertencemos a esse número. Nós pertencemos ao número dos que estamos sempre. Dos que vimos sempre às terras. Dos que acompanhamos. Dos que estamos presentes na hora das dificuldades das pessoas. E isso fazemos-nos sempre ao longo do ano. Ao longo dos anos. É isso que nós temos feito na nossa vida pública. Em Castelo Branco, ele serviu da cidade. Cidade, sim. Porque a cidade é a alma do Conselho de Castelo Branco. Não havendo cidade, não temos conselho. Não sendo uma cidade forte, somos fracos. Nós queremos uma cidade forte. E isso temos feito ao longo dos últimos anos. Com força e determinação, nunca tivemos medo, nem recuamos, de enfrentar a fosse quem fosse, para atensirmos esses objetivos. Mas também estamos aqui na Baixada do Bucerto, nos Calvos, ou na Serrasqueira, ou no Casal de Águas do Verão, em todo o lado, a servir as pessoas. Por isso, fizemos todas estas obras, e muitas, em todo o lado, pagando pontualmente a toda a gente. Quero também deixar frisado que não fazemos estas obras por todo o lado e deixaremos para os outros pagarem. Não. Somos nós que as pagamos e não deixaremos dívidas a ninguém para quem vieram as pagar. Por isso, também faço ponto de honra de o dizer, porque quer marcar a diferença entre nós e nós, quando o Braí. A visita percorreu mais quilómetros de Estrada Nova, visitando a grade, o Pereiro, Casal Água de Verão, sendo aplaudido pelas populações e agraciado por lautas mesas de bom presunto, bom queijo, onde a cereja, a cereja preta, foi rainha. Mano, agora vamos para o outro lado, está bem? Bem-aja por nos terem recebido aqui. E quem nos quiser acompanhar, faz-lhe um favor, nós lá vamos na nossa volta, que vamos terminar nas traseiras daqui a pouco. Está bem? Bem-aja. Quero agradecer aqui ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, de Castelo Branco, tudo o bem que tem feito pelas nossas terras e pelas nossas gentes, uma vez que está em fim de mandato. E hoje aqui no Val Chiqueiro é essa a mensagem que lhe quero aqui deixar. E também dizer às pessoas que aqui estão, que nós cá estamos com a mesma coragem e com a mesma determinação para levar as coisas para a frente. E contem connosco e nós contamos com a Câmara, como sempre contámos até aqui. Muito obrigado. O Périplo terminou na Vila de Sarzedas, com a inauguração da requalificação do edifício das festas da Associação de Apoio ao Progresso de Sarzedas. Estamos felizes, estamos alegres, mas também estamos confiantes. Encaramos o futuro sem medo, porque não só estas obras vão perdurar, como confiamos que a população da freguesia de Sarzedas saberá escolher os melhores para dar continuidade ao nosso trabalho. Caros amigos, bem-ajam mais uma vez por nos terem acompanhado esta manhã pelas Sarzedas, por um conjunto de lugares das Sarzedas que nós fizemos e terminamos agora aqui na sede do Conselho. O que é que a gente fez? Fomos visitar um conjunto de empreendimentos que fizemos nos últimos tempos. E o último que visitamos foi os melhoramentos feitos aqui na Associação de Progresso das Sarzedas, uma associação da sede de freguesia. Bom, nos últimos tempos, hoje, quando passamos, foi um investimento de cerca de um milhão e meio de euros. É um investimento significativo que melhoramos as condições de vida das populações. E temos a obrigação de reconhecer esse trabalho que os tiveram antes de nós e a mim nunca ninguém me ouviu contestar, fosse de quem fosse o trabalho anterior ao nosso, antes, pelo contrário, reconhecemos sempre como um trabalho válido e importante ao serviço das populações. A nós cometemos dar continuação a esse trabalho, desenvolvendo e melhorando aquilo que faltava fazer. Foi isso que fizemos, por todo o lado. E fizemos investimentos enormes aqui nas Sarzedas. Hoje não há nenhuma povoação onde nós não tivéssemos ido, hoje não há nenhuma povoação onde nada tivesse sido concretizado, ou seja, pouco faltará para os que vierem a seguir a nós fazerem nas Sarzedas. Porque nós temos um contributo importante para que isso aconteça. Os que vierem a seguir a nós têm um trabalho muito mais importante ainda, que é tratar das pessoas, é resolver os problemas que as pessoas têm hoje, porque de obra ela está praticamente concluída. O ciclo é outro e teremos pessoas à altura para continuar esse ciclo. Pela nossa parte fizemos um conjunto importante de obras para servir a população das Sarzedas. Ela está aí à vista de todos. Já falei várias vezes hoje ao longo deste passeio que nós fizemos por aí e não me vou repetir. E apenas quero frisar o seguinte, ao longo destes anos que este ao branco connosco melhorou significativamente. Fomos a tudo e a todo lado. E fizemos uma coisa muito importante. Não partidizamos a Câmara. Não fizemos da nossa ação governativa uma luta partidária. Nunca ninguém me viu fazer isso. Antes, pelo contrário, tentamos envolver todos. Eu fiz o contrário daquilo que fez o país. Eu fiz na governação da Câmara aquilo que o país fez ao longo dos últimos 20 anos. O país fez obras, não pagou. Nós fazemos obras e pagamos. Nós não gastamos o dinheiro em festas porque não queremos fazer festas.